Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O Big está tudo ótimo! Eu tenho um recadinho pra quem caiu de paraquedas aqui no meu canal Já se inscrever, deixar o like, me seguir no Instagram Que se chama Davi com D maiúsculo E Flores com F maiúsculo, tudo junto! E galera, finalmente pra mim liberou os desafios do Dead Club E eu vou estar ensinando pra vocês de jantar uma partida com o Dead Club Tá bom Anônimo? Bora lá! Ó, vocês vão vir aqui pra gente ver o passe Vai vir aqui no computador Ó, daí a gente vai ter que concluir as missões Pra quem não sabe ainda, vai ter que encontrar a carta do Deadpool pra Epic Games Vai ter que jogar uma partida e não agradecer o motorista do ônibus Vai ter que encontrar a caixa de leite do Deadpool Encontrar as três Ximin Xangas do Deadpool na sede Tem que encontrar a desentupidor de privada do Deadpool Tem que destruir três privadas Tem que encontrar as duas Catanas do Deadpool Tem que causar 10 mil de dano às estruturas de oponentes Encontrar o Unicórnio de Pelúcia do Deadpool E visite as pontes de aço vermelho, amarelo, verde, azul e roxo Encontrar o marcador preto do Deadpool E vandalizar três cartazes de recrutamento, espectro ou sombra E agora a gente tem que encontrar as duas pistolas do Deadpool E eu vou mostrar pra vocês onde que tá As duas pistolas, só que ó Uma tá aqui embaixo do negócio da mesa de desafios Só que o problema é que não tá indo Vamos tentar ir na do miau Ué, não tá indo? Oxi Oxi, gente O que será que tá acontecendo? Aí Pronto Agora Vamos ver o próximo desafio Entre em uma cabine telefônica ou em um banheiro químico Para virar o super-herói mais super de todos Então, bora pra partida? Quando eu vim com a partida, eu volto com vocês E eu vou Tem galerinha do YouTube Já estamos aqui entrando na nossa partida Será que você pega? Eu vou Porque eu já tô cansada dessa app que não deixava fazer o desafio Bora lá Quem que é esse aí do Temporal Temporal escarlatina Onde você vai cair? Lá na agência Ou aqui mesmo Porque aqui tem uma cabine telefônica Oxi, eu tô invisível? Ah, tá Achei que eu ia ser o homem invisível Ia falar Até vou continuar na partida E daí você seria o vencedor dos vencedores? É, porque daí eu ia só matar os caras Oi, amiguinhos Você deixa eu fazer minha missão? Por favor Você esteveu tanto tempo para fazer essa missão? Amiguinhos Aonde que tem a cabine? Aqui, ó Por favor, deixa eu fazer a missão Por favor, por favor Por favor Peça, por favor Não, tá Não, tá Todo mundo caindo e entrando É Ai, ai Não faça isso com os arreguinhos É feio Jesus não gosta E esse é o? É o Deadpool Não faça isso comigo Tá, pelo menos conseguimos o Deadpool Vamos voltar para o lobby Será que ele estará disponível? Imagina se não tiver, Anônimo O que será da sua conta, Fred Flores? E quem é esse Anônimo? É o? Escarlatina Suave Atemporal Atemporal Escarlatina Suave Super certo Gente, já deixa aí nos comentários quem está assistindo até aqui Hashtag Escarlatina Suave Hashtag Nossa, agora não carrega A demora do carregamento Pede Pum Pum Caiu Pode ser Ai, estou com medo Estou com medo Medo do que? De não ter chegado a esquina na minha conta Conseguimos Conseguimos Idade Pum Galerinha do Youtube Aleluia Olha o novo estilo dele que vai ser liberado na outra semana Para falar sério Para falar sério, é muito top esse estilo Eu gostei mais do que o original Então bora jogar uma partidinha com ele Anônimo Bora lá Ai, até que combinou Não combinou? Não, ficou muito gay E agora, combinou? Ai Qual picareta será que a gente usa com ele? Ele não tem picareta? Tem Então usa dele Não, vai comprar não Então Essas? Não, a outra de trás Para trás Aí Aí, ó Combina vermelho Aqui, ó Qual paraquedas será? Anônimo O dragão Esse aqui? Não O dragão É a cara dele Então tá bom O rastro Anônimo Esse daqui? É Anônimo Anônimo E já deixem aí nos comentários Se vocês gostaram Do Deadpool Semana 8 Vai ser liberado o estilo Na próxima sexta Eu volto com vocês no desafio Tá bom? E aí, você vai ficar Entre os 50 melhores? Aí eu já não sei Que eu tô falando Que vou e fico em oitavo Ou eu fico em Eu fico na posição de 80 Aí é ruim Convida aí Os seus assinantes Pra fazer um X1 Igual você fez com o Murilo? Com o meu primo? É Galera, se vocês querem Que eu tire um X1 Um X1 com vocês Já manda solicitação de amizade pra mim Ok? Meu nick vai estar aparecendo É esse daqui Esse de cima Fredfly77 E eu espero que a gente tire o X1 digno E onde a gente vai cair, Anônimo? Ah, vamos cair na doca desleixada Onde que ficar? Lá no final Ah, aqui? É Então tá bom Olha o ônibus do Deadpool E agora você é o... Deadpool Tô tão feliz De pegar o Deadpool E galera Já deixa aí nos comentários Se vocês assistiram o Deadpool 1 E o Deadpool 2 Você assistiu o Anônimo? Que que é isso? Vou te comer? Não Deadpool O filme Ah, o filme Não, não assisti Nem eu E já deixa aí nos comentários Como que está a quarentena aí Oh, a internet nem tá largada, né? Anônimo? Anônimo? O filme ou o Tático 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 Eu não gosto da Pump Ah, o filme ou o Tático Ah Ah Aí troleu Cheira essa aí, ó Cheira essa aí, ó Você não está vendo? Você não está vendo o negocinho de tiro? Ah, mas está longe Ah, mas está longe Vamos explodir para ver se alguém passa por ali Ah, deixa aí no Tático E você já está entre os 49 melhores? É, tá bem. Gente, olha. Meu loot todo azul. Quem viu o vídeo do desafio da picareta aleatória, já comente. Eu vi. E eu vou estar respondendo com o coraçãozinho, né Anônimo? Bora lá. Você acha que eu uso o pad ou não? Não, não, mas vaza daí que só tem um minuto e pouco. Você acha que combinou, Anônimo, essa picareta? Claro que combinou. Gente, se você é de PS4 ou Xbox, vocês estão notando esses quadrados nas montanhas? Olha aí. Aí, dia de XP. Por aqui! E ai, tá largando. Moeda de XP. XP. Na casinha do cachorro tem. Cadê você XP? Vamos lá. Não, eu tô procurando uma moeda de XP. Não tô procurando essa moeda. Ah, mas deixa pra lá. Vamos pra cima. Lá em cima tem um baú. Toma o xudinho e o xudão. O xudão primeiro? Xudinho, xudinho. Ah, bom. Você acha que eu uso o kit médico pra restaurar minha vida? Não. Tá lagando demais. A internet tá muito... Fazendo aí, Fred Flores. Ai, tem cara nadando. Mesmo 60 no shield. Oh my God! Mais um, Pukiado. Você acha agora que eu uso o kit médico ou não? Demorou pra usar, né? Já usa o kit médico. Se alguém te dar um tiro aí, você já era. Eita! Tem treta lá na frente. Se alguém me lembra, tem um xudão lá do outro lado da ponte lá. Pra lá. Pro outro lado. Ai, não vou não. Tá ali, ó. Anônimo, mas... A seca já tá chegando. E aí, ó. Ah, é um peixe Três kills, hein? Três kills Marca aí, galerinha, quantas kills vocês já fizeram O máximo de vocês numa partida Qual foi a sua, Fred Flores? Trinta Tô brincando Foi dez Trinta na equipe tumulto Vai começar Vai começar o combate Se a gente tiver um pet vai ser muito... Tem um pet lá em cima Tem um pet aqui em cima Oh, como Deus é bom Adeus, falou Free Free Oh, tá muito largado Não corre automático Free Deve ter escondido ali, ó, naquele outro. No outro. No outro. Vazou. 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 O cara pega o churdinho, churdão. Não, mas o cara vazou. O cara vazou. Só pega o churdão e vaza. Não, mas o cara vazou. Deixa eles se matarem. Deixa eles se matarem. Deixa eles se matarem. Tá, só vou pegar meu churdinho. Quero ver se vai querer arranjar treta comigo. Quarta aqui, ó. Não, esse é parte de brincadeira. Não, você viu o cara vai querer nos matando comigo? Já saiu mais cedo. Então, voltou pro lobby. Volta pro lobby. Volta pro lobby. Volta pro lobby. Ai, vou ter que passei. só tem nove, Fred Flores. Você mais oito. Isso mesmo, amor, irmão. Vai começar. Vai começar. Vai começar esses filha da mãe. O problema é que eu não sei de onde o cara tá e a seco já tá vindo. Também é que eu não vou me entender. Não é pra você. Vaza daí. É sim, vai. Tem sete. Se esconde aí na moita. Ah, sim. Você toma seus shoes. É verdade. E fica aí esperando que ele vai vir, não? Você tá muito largado essa internet. Mas você pegou o Daddy? Um. E fizemos quatro? Kills. Toca aí. E ficamos em? Sétimo lugar. Mas então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou! Tchau. Tchau.